Pode ser? Pode ser? Um, dois, um, dois, três, ei! Um, dois, um, dois, dois, três, ei! Bate na bola da mão, tem que o sol andar bom Tinha daiana, o sabal da danão é pra lá Bate na bola da mão, tem que o sol andar bom Tinha daiana, o sabal da danão Tinha dos cinco da tarde, bate no ar Bate na bola da mão, tem que o sol andar bom Vamos subir a baladeira, vai na cacera Eu tive que ser gelo, vai não me atrasar Eu assisto o novo 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 no Apply é minha raiz Hoje hoje está tendo o samba também, com o banco E assim, por dentro, vem no espalda Bate na mala da mão, há shedding uma linda canção Põe que a boca é pra lá vou voltar bom Vamos cantar baixo na bola da mão Vem que o samba dá bom, de arraia na mão, sabão, cantando, cantando, cantando Vem que o samba dá bom, de arraia na mão, sabão, cantando, cantando, cantando Vem que o samba dá bom, de arraia na mão, sabão, cantando, cantando Vem que o samba dá bom, de arraia na mão, de arraia na mão, sabe, mas às vezes